Seja bem-vindo ao Táticas de Sucesso, um canal de entrevistas exclusiva com empresários e empreendedores que relatam o que é sucesso para eles e quais são as táticas utilizadas para atingir o sucesso. No episódio de hoje eu converso com o CEO na digital.com, que também é sócio da IMKT Brasil, atua há mais de 15 anos no mercado de tecnologia, informação e comunicação, é parceiro do Táticas, meu amigo, Fábio Lira. Prazer, mano. Oi, Fábio, tudo bom? Cara, muito bacana, comece café com você, bate esse papo. E aí, falar que você atua há mais de 15 anos no mercado de tecnologia, informação e comunicação, o famoso Kik, é lembrar que você iniciou na época de homepages. Verdade. E hoje está nessa ebulição de aplicativos, dos famosos app's. Como é que você buscou se atualizar nesse mercado? Na realidade, desde o início, o que mais vale não é a tecnologia em si, mas a estratégia que você pensa para a utilização dessa tecnologia. Então, desde o tempo das homepages até hoje, o tempo dos aplicativos, o que mais agrega valor ao negócio, o que mais dá resultado ao negócio é a tecnologia. Não é só a tecnologia, mas a estratégia que vem por trás dessa tecnologia. Desde o começo a gente vem trabalhando em estratégia. Isso aí, então, é inteligência. Inteligência. O aplicativo só faz parte de um todo pensado. Pensado. Perfeito. A digital.com e a MKT Brasil são empresas que desenvolvem tantos portais, aplicativos, sites. E vem muito focado hoje, você vem inovando muito no mercado de marketing digital imobiliário. Sim. Eu até brinco dizendo que hoje a gente não corre mais imóvel. Quando a gente ia antigamente comprar ou alugar um imóvel, a gente ia correr os imóveis, saía porta a porta. Hoje é pelo Google. A gente procura nos sites especializados, nas próprias imobiliárias ou construtoras, aquele imóvel que se adequa a nossa realidade. Mas também colocando no Google, né? Eu procuro tantos quartos, tal local. Isso. O que é que a digital.com vem inovando e de que forma vem inovando nesse mercado específico de marketing imobiliário? Veja só, a gente encontrou no mercado imobiliário muito do mesmo. As pessoas fazendo sempre a mesma coisa e caindo no lugar comum. Então nós desenvolvemos uma estratégia diferenciada para tirar nossos clientes do mercado imobiliário, para oferecer esse mercado um serviço diferenciado para justamente ele sair do lugar comum, se destacar e potencializar suas vendas nos imóveis. Então nós trabalhamos com realidade aumentada. Então você pode, através de aplicativo de celular, você pode, através, você foca o aplicativo no folder, no material impresso, e aí tem acesso a um vídeo explicativo daquela empresa. Você pode ter filmagens e fotos 360 graus que dá uma experiência ao usuário melhor do que simplesmente ver algumas fotos ou alguns vídeos. Então ele tem uma experiência dele buscar o melhor ângulo da foto que ele quer ver, de ele buscar o melhor ângulo da filmagem que ele quer ver. Então o usuário, ele consegue hoje, de fato, literalmente, navegar pelo imóvel. Navegar pelo imóvel, navegar pelo vídeo do imóvel e navegar pela foto do imóvel. Não é só aquela foto estática, não é só aquele vídeo estático. É aquele vídeo que você pode ver, mexer no vídeo... 360 graus. 360 graus você vê um vídeo, 360 graus você vê a foto. Então você tem uma visão mais realista do imóvel. Afora isso... Você consegue integrar isso ao Google Street e você vê ela fazer a ação? Sim, nós integramos isso ao site, ao Google Street, nós integramos isso às redes sociais. Isso é um trabalho estratégico pensado. Não é simplesmente também criar a foto 360 graus e jogar lá. Tudo isso faz parte de um pensamento, de uma estratégia que vem, e isso é como meio para realizar o que a estratégia pensou. Hoje também se fala muito da questão do CRM, que é muito importante o relacionamento com o cliente, o gerenciador de relacionamento com o cliente, numa tradução livre. Quais são os atributos hoje de um CRM desenvolvido pela digital.com? Na realidade o CRM tem que focar o cliente não como um simples comprador, mas o CRM tem que dar todo um apoio na decisão do cliente. Então não é simplesmente dizer, eu tenho um imóvel de quatro quartos. Não é simplesmente mostrar que o apartamento tem um quatro quartos. Mas é mostrar que aquele quatro quartos é ideal para o cliente. Isso tudo vem de um relacionamento. O que é que o cliente quer? Quantos filhos o cliente tem? A renda do cliente? O que é que ele precisa de mais próximo? Por exemplo, uma família que tem filhos pequenos, precisa estar mais próximo de creches, de escolas. Uma família que os filhos já são maiores, precisa estar perto de academias. Então tudo isso vai sendo, vai colhendo informações e o CRM vai auxiliar na tomada de decisão do cliente. Então não é simplesmente chegar e dizer, eu tenho um quatro quartos no bairro tal. E principalmente quando se trata de venda de imóvel. Normalmente a pessoa compra um ou dois imóveis durante a vida. É o sonho de todo ser humano, de todo brasileiro, de todo nordestino, de todo pernambucano ter sua casa própria. E hoje as imobiliárias são inúmeras, as ofertas são inúmeras. E a internet está aberta para todos. Então é de suma importância ter uma inteligência por trás para que use as melhores estratégias de captar esse cliente para o corretor ir mais efetivo para a venda. É outra estratégia que a gente utiliza que é a geração de leads. Então você faz todo um trabalho para captar clientes com aquele perfil e alimentar a equipe de corretores para que eles efetivem a venda. É a gente colocar o corretor de frente para o gol sem goleiro com a bola para chutar. Só não faz o gol quem quer, né? Só não faz quem não tem o gol. E quais são as táticas que você utiliza para atingir o seu sucesso? Planejamento. Eu acho que não tem outro ingrediente. Assistência, trabalho é fundamental, mas planejamento. Eu acho que esse é o grande segredo. Um planejamento bem feito, o sucesso vem com um pouco mais de folga. Perfeito. Muito bacana. Fabinho, obrigado. Nada. Um abraço. Deixa aí seus contatos. Quem quiser procurar um pouco mais sobre o mercado digital imobiliário. Onde é que encontra aí a digital.com? www.digitalnetworkmedia.com.br É isso, pessoal. Muito bom o bate-papo aqui sobre marketing digital imobiliário. Agradeço a participação de vocês aí. Se gostou, dá like. Inscreva-se para ver os próximos vídeos, as próximas entrevistas. Se tiver sugestão de quem entrevistar, empresário, empreendedor, profissional de diversas áreas. Passa para a gente aí os contatos. A gente vai atrasar as pessoas. Beleza? Vamos finalizar por aqui. Tomar nosso cafezinho. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Tchau. Tchau.